Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. Neste programa trazemos notícias muito agradáveis e emocionantes. O vídeo é uma apresentação maravilhosa e a mensagem traz uma reflexão importantíssima para todos nós. Oi, queridos e queridas! Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada! As boas notícias no início do programa despertam nossa sensibilidade para o bem. Uma idosa, diagnosticada com Alzheimer, chamada Dona Maria, deixou sua família muito emocionada quando a neta achou na porta do armário do quarto dela uma mensagem dizendo ser doadora de órgãos, que diz assim, abre aspas, família e amigos, sou doadora total de órgãos, o pulmão não, fumei por muitos anos, o fígado é virgem, nunca bebi, as córneas ok, o coração ok, os rins ok, e tudo o que puderem aproveitar. Obrigada, fecha aspas, e o desejo dela será respeitado. No vídeo compartilhado pela netinha Sofia, é possível ver à porta do guarda-roupa da senhora a imagem que emocionou, além da família, os internautas nas redes sociais. Já são mais de 400 mil visualizações e 60 mil curtidas na postagem no TikTok. Uma senhora disse, abre aspas, eu guardaria essa porta para sempre. Sofia Espinosa Moro mora em Dourados, Mato Grosso do Sul, e foi responsável por fazer sua avó, Maria Pinila Porta, de 77 anos, bombar nas redes. Ninguém esperava encontrar a mensagem onde ela foi achada. Sofia esvaziava o apartamento de sua avó, que passou a morar com a neta e a filha, quando achou a mensagem na porta do guarda-roupa. Além do bilhete, Maria também colocou uma foto dela e de sua neta. Incrível! Mesmo em um momento tão delicado, a vovó não deixou de pensar em continuar fazendo o bem. Muito emocionada com a atitude de sua avó, Sofia não perdeu tempo e resolveu compartilhar no TikTok. Não deu outra. O vídeo bombou. A emoção foi geral com esse recadinho deixado na porta do armário pela idosa com Alzheimer. Vários internautas deixaram um recadinho para Sofia e Maria. Uma disse, abre aspas, que pessoa incrível ela é, consciente de suas ações, tem força, coragem e generosidade. Fecha aspas. Outro seguidor de Sofia desejou tudo de melhor para a vovó. Abre aspas. Que atitude linda. Espero que dure por muitos anos ainda e que quando se for permaneça viva dentro de várias outras pessoas. Cuidem dessa flor. Fecha aspas. Se assim como Maria, você quer ser um doador e ajudar outras pessoas, o processo é muito fácil. Após o diagnóstico de morte, a família é consultada e orientada sobre o processo de doação de órgãos e tecidos. São eles que vão decidir se autorizam ou não. A melhor maneira é informar a família, ainda em vida, que você é um doador e deseja ajudar outras pessoas. No Brasil, a doação consentida é a modalidade de doação que mais se adapta à realidade brasileira. A previsão legal concede maior segurança aos envolvidos, tanto para o doador quanto para o receptor e para os serviços de transplantes. Pense nisso e torne-se um doador e ajude outras vidas. Um menino de seis anos teve uma reação muito linda ao saber pelos pais afetivos que foi adotado oficialmente. No dia do aniversário do garoto, os pais anunciam a novidade, o pequeno pula e comemora. O vídeo emociona. Harvey mora na Carolina do Norte, Estados Unidos, e viveu um momento de se estar em choque, perguntando repetidamente se ele foi adotado. Eu vou ficar aqui, reagiu Harvey, antes de pular de seu assento para pular na varanda e abraçar os pais. O amor é fantástico. Ser amado, então, é maravilhoso. Que exemplo! Uma menina campeã de jiu-jitsu deu o cinturão da vencedora para a adversária lesionada que não pôde lutar com ela. Gabi, de dez anos, decidiu, como a mãe e o treinador, dar o cinturão para a competidora ao subir no pódio. A competição da disputa Kids da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro foi na capital fluminense. Gabi, a Gabriela, Lacerda e Yamaguchi, viu que a Lana, mesmo sem condições, enfrentou o tatame e então não pensou duas vezes em dividir o prêmio com a atleta e disse, abre aspas, Eu gostei da ideia na hora. Eu fiquei muito feliz em dar o cinturão para ela. Ela está sempre nas competições. Enquanto muitas fogem de lutar comigo, ela sempre está lá, disposta. Fecha aspas. Gabi se prepara para o Mundial Infantil de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos dias 3 e 4 de novembro. A menina é craque e vence todas. Ela leva muito a sério a filosofia que move as lutas marciais, que além do desenvolvimento físico e das técnicas, fortalece o caráter contra o egoísmo e a ignorância. Nas redes sociais, Gabi afirmou, abre aspas, Aquele cinturão não era para mim. A Alana merecia mais que eu. Escolhi ser feliz. O resto nós buscamos com fé e determinação. Fecha aspas. Que exemplo, Gabi. A mamãe Jéssica é puro orgulho das atitudes da filha e também afirmou nas redes sociais. Abre aspas. Seu coração é gigante. Que orgulho de ser sua mãe. Fecha aspas. A arte marcial se caracteriza pelo combate com técnicas de golpes, torções e pressões para dominar o adversário. A decisão de Gabi em dar o cinturão para Alana, mesmo sendo ela a campeã, causou reações nas redes sociais. Uma internauta disse, abre aspas, Um seguidor acrescentou, abre aspas, Parabéns pelo grande gesto. Sei o quão é importante para quem dá e para quem recebe. Fecha aspas. E outra internauta sugeriu, abre aspas, Deixe que a essência das crianças exalem e contaminem este mundo tão triste e vazio de amor. Fecha aspas. Gabi, você é realmente uma campeã. E você, Alana, é um grande exemplo de que não devemos desistir nunca de nossos objetivos e sonhos. O vídeo deste programa recebi de meu grande amigo, Arthur Brizola, de Sorocaba. É um vídeo que precisa de apresentação. Colulã é um grupo novo, premiado e que estourou em Israel e já esteve em muitos lugares do mundo. Seu show é único, diferente e emocionante. Quem canta é a plateia regida por um maestro carismático, tornando-se ela a estrela do espetáculo. O show reúne pessoas de diferentes culturas e de todas as faixas etárias. Pessoas que nunca teriam se encontrado antes e que se reúnem para escutar uns aos outros e cantar juntos. A versão da música One Day, realizada pelo Colulã em 2018, foi escolhida pela Unesco para ser veiculada em estações de rádio de todo o mundo como parte do tema deste ano que é Diálogo, Tolerância e Paz. Vejam e ouçam o resultado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto